Hey! Joga a mão em cima, Rio de Janeiro Pro lado, pro outro, pro lado, pro outro Hey! MF no Rio Vem, vem jogando gostosinho pra mim Já faz um tempo que eu tô afim Tu já falou que tu me quer também Oh não, vai ter ninguém pra nos atrapalhar Eu tô solteiro e tu também tá Então chega logo pra gente se amar Joga em cima e diz Hoje a cama vai tremer Oh, a gente vai fazer Oh, só eu e você Altas loucurinhas pra te enlouquecer Calma, amor, vai! Hoje a cama vai tremer Oh, e a gente vai fazer E diz Oh, só eu e você Altas loucurinhas pra te dar pra... Chama, chama, chama Vai, 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 vai! Oh, vem sentando Oh, vem jogando Vem, vem sentando E vem jogando Vem, vem sentando E vem sentando Oh, vem, vem jogando gostosinho pra mim Já faz um tempo que eu tô afim Tu já falou que tu me quer também Não vai ter ninguém pra nos atrapalhar Eu tô solteiro e tu também tá Então chega logo pra gente Alô, Rio de Janeiro Joga tudo em cima e canta Hoje a cama vai tremer Oh, a gente vai fazer Oh, só eu e você Altas loucurinhas pra te enlouquecer Chama, chama, vai! Hoje a cama vai tremer Oh, a gente vai fazer Oh, só eu e você Altas loucurinhas pra te enlouquecer Devagarinho, vai, vai, vai! Vem jogando, vem jogando Vem, vem sentando E vem sentando Vem, vem jogando Vem, vem jogando Canudinha é o nome dela Você tá me dando umas olhadas e deixando minha cabeça, meu puta que pariu E o pior é que cê nem disfarça, tem maldade na sua cara Não vou chegar, já tô chegando, não vou aguentar Esse jingue cê tá tomando, me fez delirar Será que cê deixa eu participar? Tô vontade de ser escano de mata Só se de bem devagarinho, dando volta na sua boca Fica molhante, cai essa língua passando Tô vontade de ser escano de mata Só se de bem devagarinho, dando volta na sua boca Fica molhante, cai essa língua passando em mim Não vou chegar, já tô chegando, não vou aguentar Esse jingue cê tá tomando, me fez delirar Será que cê deixa eu participar? Tô vontade de ser escano de mata Só se de bem devagarinho, dando volta na sua boca Fica molhante, cai essa língua passando em mim Eu lembro que quando me deixou Eu bebi por você O coração tava sofrendo, não parava de doer Eu me humilhei demais, correndo atrás de você Porque seu beijo vale a pena Quem não vale é você E agora que eu superei Se repete a cena outra vez Você me pede pra voltar Dizendo que vai mudar Amor, não te quero mais Enquanto tu errou comigo O teu amigo cuidou por você Amor, não te quero mais É tarde pra se arrepender Enquanto tu errou Joga a mão em cima e diz assim Eu quero ouvir Ele cuidou Ele cuidou Tá lindo, Fortaleza Eu quero ouvir só vocês Ele cuidou Ele cuidou, cuidou, cuidou Ele cuidou, cuidou, cuidou Ele cuidou Muito melhor que você Estela e Fernandes E agora que eu superei Se repete a cena outra vez Você me pede pra voltar E o quê? Dizendo que vai mudar Amor, não te quero mais Enquanto tu errou comigo O teu amigo cuidou por você Amor, não te quero mais É tarde pra se arrepender Enquanto tu errou Joga a mão em cima e diz assim Eu quero ouvir Só vocês, Fortaleza Tá lindo demais Vocês são os amores do meu coração, Fortaleza Ele cuidou, cuidou, cuidou Ele cuidou, cuidou, cuidou Ele cuidou Cuidou Muito melhor que você E isso é maravilhoso Isso é maravilhoso E isso é maravilhoso E isso é maravilhoso Obrigado.